Esse vídeo é uma oferência fundamental 1xbet patrocinadora aqui do canal 1xbet é uma casa de muita credibilidade Além de patrocinarem o nosso canal, eles são parceiros de clubes como Barcelona, Chelsea e Liverpool E ainda patrocina o Campeonato Brasileiro E você vai poder acessar o link pelo comentário que vai estar aqui no comentário fixado Porém vai lembrar sempre que é uma plataforma para maior de 18 anos Se você for fazer o seu cadastro pelo link que vai estar aqui no comentário fixado Utilizar o cupom que tá na tela, você vai estar ganhando 100% de bônus no seu primeiro depósito Ou seja, se você depositar 50, você ganha mais 50 Se depositar 100, ganha mais 100 Porém vai lembrar que esse bônus só vai até 1.200 E ainda é muito importante que vocês usem o cupom e o link que tá aqui no comentário fixado Pois assim, vocês vão estar ajudando demais aqui o nosso canal Então ó, não perde tempo que essa semana tem bastante jogos, tem Champions, tem muita coisa legal Faz o seu cadastro na 1xbet E então de volta mandando-nos para mais uma rodada do nosso Campeonato Brasileiro Aqui nos penais, já estamos na rodada 25 das 38 que teremos Então se lora pro game, mas vai rolar muita emoção hoje Lembrando que no momento aí de comércio, o Campeonato com o Palmeiras na liderança junto com o Flamengo Os dois com 42, São Paulo e terceiro com 41 E o Atlético que está jogando agora está em quarto com 40 pontos E tanto é que se o Atlético vencer agora, o Atlético vai pegar a liderança Pelo menos uma liderança, né? Parcial Mas enfim, a maioria das mãos tá 2x1 pro Bahia Ih, rapaz, já se complica todinha, hein? Tá aí o Caule na bola, partiu, bateu, é caixa, hein? É gol do Bahia 3x1 e a situação é a seguinte, hein? O Bataglia tem que fazer se quiser aí no pontinho nessa partida Porque se perder acaba, hein? Tá aí o Bataglia, ele contra Marcos Felipe, partiu, bateu! E tá lá, velho! Não deu pro Atlético Mineiro, infelizmente perde e garante a vitória então A equipe do Bahia indo a 37 pontos Se bora agora, mano, para Fluminense e Goiás Lembrando sempre, deixa o like de ser muito importante Que é o Cativo Ciro E vamos embora, hein? Fluminense e Goiás O Goiás tá numa situação de veras preocupante É o primeiro time, na verdade, é o segundo time Eles vão no rebaixamento, tá em 18º Enquanto que o Cuiabá, Cuiabá, de onde que eu tirei Cuiabá, velho? O Fluminense tá ali em 12º com 30 pontos Então, mano, tudo pode acontecer nesse confronto Por enquanto, tudo igual a um, partiu Martinelli! Bela cobrança, belo gol Lembrando, galera, certamente amanhã já estão me organizando aqui Amanhã sem falta Mas deixa aí nos comentários Vocês acham que vai perder um pouco a graça se tiver duas rodadas por vídeo? Deixa aí nos comentários Mas a ideia é que amanhã a gente já comece a fazer isso, beleza? Olha aí, tá, mano, porque tá 3x1 pro Flu E se o Goiás perder, acaba, hein? Se o William perder, acaba Ele contra o Fábio Partiu, bateu! Foi buscar o goleiro Fábio Pra garantir a vitória E garantir, então, os 3 pontos Pra equipe do Fluminense Que vai subir na tabela Bora, agora, manos Para Botafogo e Atlético Paranaense O Botafogo, no momento, está em 8º lugar Com 35 pontos Enquanto que a equipe do Atlético Se encontra em 16º Com apenas 27 pontos Aqui é assim Aqui vocês entendem o que está acontecendo Já falei isso milhares de vezes pra vocês Então, esse bairro no final Vai ter a tabela pra vocês Olha, então, tá o Vitor Roque na bola Foi buscar o goleirão Pra deixar tudo igual Eduardo Partiu, bateu É caixa, hein? É gol do Fogudo Esse campo Cara, hoje a gente pode ter aí, velho Uns 3 times que pode pegar a liderança Ou o Palmeiras manter-se na liderança, né? Mas, enfim, tá aí o Tietê Ele na bola Partiu, bateu! É gol do Botafogo 3x2 Que vem agora o Vitor Bueno Ele que vem na bola Pra deixar tudo igual Faltando uma cobrança pra Calda Vitor Sá Partiu Bateu Bela defesa do goleiro E agora tem a chance do Atlético De garantir a vitória Se fazer, garante os 3 pontos Se perder, apenas um Madson Ele contra a Perra E na bola Que isso, goleirão? A bola foi no meio do gol, velho Tu estica o teu braço Tu pega esta bola, bicho Mas tá lá, velho Vitória do Atlético Paranaense Bora agora então, mano Para Vasco e Fortaleza Ó, o Vascão não tá ruim Não tá, mano Os caras tão ali, ó Em oitavo Só comendo pelas beiradas Enquanto que o Fortaleza Décimo terceiro colocado Se o Vasco vence Vai a 38 E vai subir demais Aqui na classificação, hein? Então se bora Porque por enquanto Tudo igual Já perde a primeira equipe do Vasco Romero Partiu Bateu, é caixa, hein? É gol do Lion 2x1 Fortaleza Léo Jardim Léo Jardim Léo Pelé Eu meti um Léo Jardim Aí é triste, viu? Agora sim, né? O Jardim é o goleiro Parteu, Titi Que é isso, hein? 2x1 pro Fortaleza Bom, galera Deixa o seu like no vídeo Cada vez é importante Vocês assistem Vocês gostam Vocês curtem Mas esquece o principal Que é o seu like Pra ajudar aquele engajamento Do feedback Do nosso vídeo, mano Soba o likezão Já chega o como? Já dá aquela voadora Com força E é isso, mano Ó, é o seguinte, hein? 3x2 pro Vasco Se o Pikachu perder Acaba, hein? Se fazer É um ponto pra cauda Se perder Se complica Pikachu Ele na bola Correu Com o pé no pé Perde a chance O Pikachu Sendo assim Anota aí Mais 3 pontos Pro Vasco Que vai subir Na tabela, hein? Simbora agora, mano Os de América Mineiro E Bragantino E é o seguinte, ó No momento O América tem 39 pontos Tem um bom saldo De gols Ou seja Se vencer Pode pegar a liderança, velho O América Mineiro Pode ser líder Ainda Mas claro, né? O Palmeiras ainda joga O São Paulo ainda joga E o próprio Flamengo Ainda joga Olha aí, mano Por enquanto Começa péssimo, né? Partiu O Patrick Foi buscar o goleirão Tayo Martínez Ele contra o goleiro Creiton Sem chance Alguma Converte Tá lá dentro 1x0 América Lucas Evangelista Na bola Partiu Bateu Meu amigo O Bragantino Desaprendeu Nem existe essa palavra Desaprendeu Mas enfim Esqueceu Como se bate pênalti, né? Ó É só fazer, hein? É só fazer Partiu Bateu Foi buscar o goleirão Pra incendiar o jogo, hein? Tá 1x0 América Se o Bragantino Perder, acaba Leo Ortiz Ele na bola Confere o pé Catuca pra dentro Vai rolar a emoção Até a última cobrança Porque é o seguinte Se fazer É 3 pontos Pro América Que pega a liderança Se perder É um pontinho Pra Calda Felipe Azevedo Ele contra a Cleiton Tá lá É vitória do América Pra garantir a vitória E garantir então Os 3 pontos Pra equipe mineira Que agora Pega a liderança parcial Bora agora, mano Para Cuiabar Internacional Porto Alegre O Internacional Também tá pra cima Da tabela Está ali com 38 pontos Caso vença Vai a 41 E também subirá na tabela E lembrando, galera Que esse vídeo É um oferecimento Da OneXBet Que é a patrocinadora Aqui do canal, hein, mano Então, ó Faz o teu cadastro lá Com o cupo ArtunX E vai no primeiro comentário fixado Pois assim você vai ganhar 100% de bônus No seu primeiro depósito, tá? Oferecimento OneXBet Pra você aí Que ainda não comprou O seu UFC 24 Vai na Eniba, mano Que lá você vai encontrar Com os maiores preços Do mercado Aqui o pessoal De futebol Cara, os caras Mano, você tá louco, mano Os caras Tão deixando O mod sensacional Então, velho Não tem o mod Adquire Não tem o FIFA Vai na Eniba Que lá você encontra Muito mais barato De que outras lojas Beleza? Tudo vai estar na descrição E no primeiro comentário fixado E é o seguinte, hein 3x3 Riquelme Partiu Bateu É caixa É gol do Cuiabayer E agora é o seguinte, hein Se o Internacional perder Acaba Se fazer É um pontinho Para a cauda Carlos de Pena Ele contra a Valter Na bola, mano Você tá lá então É vitória não, mano É empate O Cavalo Que vitória, mano É um jumento, viu? Bora agora, mano Para esse clássico paulista Entre Corinthians e São Paulo São Paulo e Corinthians Ó, o Corinthians que voltou a vencer E se ganhar hoje Vai subir legal na tabela, hein O São Paulo está em terceiro lugar No momento com 41 pontos Se vencer Vai pegar a liderança parcial Descendo assim Jogando pra baixo A América Mineira Que até então É o líder do campeonato De forma parcial É o que eu falei, cara Esse campeonato Tá sensacional E no final, claro Teremos tabela Porque aqui é aquilo Não é 4K Mas é organizado Porque se a gente tá ligado, né Mas é isso, mano Os dois a um Para o tricolor paulista, hein Yuri Alberto Ele encontra Rafael na bola Sem chance Para o goleiro O goleiro pula a bola Para o outro Rodrigo Nestor Ele encontra Cássio Foi buscar o gigante Cássio Tavinho Wesley Batiu Meus amigos Meus amigos Olha só O quão dramático Está esse jogo, hein Se o São Paulo fazer É vitória do São Paulo Se perder o pontinho O Elton Rato Na bola Partiu É caixa, hein É gol do tricolor paulista Para garantir a liderança parcial E aí o Corinthians Volta a perder Volta a se complicar Aqui no campeonato Bora agora Para Santos e Coritiba Aqui já é um confronto Lá da galera Da zona de rebaixamento O Santos no momento Está ali com seus 24 pontos É o 10º no colocado Enquanto que o Coritiba, velho É o lanterno do nosso brasileirão Mas se vencer O Santos pega essa lanterna aí Pelo menos por uma rodada Olha então Porque começa muito bem Até então Lucas Lima na bola Partiu Bateu Goleirão só Olha Por enquanto 100% de aproveitamento Nathanael Na bola É caixa É gol do coxa 3x2 Está aí o João Basso Ele contra Gabriel Vasconcelos Na bola E ó Dá aquele conferezão aí Para o seu like Seus pés de rápido É de veras importante Você chega como Aquela voadora Sensacional Olha aí Porque é o seguinte Se a equipe do Santos Perder Se complica Que ele é que quer fazer Fernandes Eu não sei o nome desse cara Eu não sei o nome desse cara Acho que é Rodrigo Fernandes Só sei que o Santos É o novo lanterna E o Coritiba Garante a vitória Garante 3 pontos E vai subir na tabela Bora agora mano Para Cruzeiro e Palmeiras O Cruzeiro no momento Está com 28 pontos Ali em 14º E o Palmeiras Começou essa rodada A liderança Se vencer Vai se manter lá Claro Mas ainda tem o Flamengo Que dependendo do saldo de gol Pode ser que o Flamengo Até ultrapasse o Palmeiras O treino aqui está sinistro É Palmeiras com 42 É Flamengo com 42 Olha então Por que por enquanto Tudo igual Wesley Ex-Palmeiras Ele na bola Partiu Batiu Eita rapaz O Leandro também não vai voltar mais não Depois dessa bolada Essa travada na cabeça Mano Por enquanto 2x1 verdão Está aí o Arthur Gomes Ele contra o Everton Opa Mano Esse Everton Não é possível Esse Everton Todo rodado Ele tem que fazer Um milagre É bizarro O engraçado Que o Palmeiras Tem 6 derrotas O Leandro Se fazia Acaba Piqueireis Na bola Está lá 3 pontinhos Para o Palmeiras Para garantir A liderança Mais uma Liderança Nesta rodada A equipe do Verdon Vai fechar Então a rodada Bora para Eita Gabigol Apeleão Flamengo e Grêmio O Grêmio no momento Está na situação De veras Toda vez eu perco O Grêmio na tabela É surreal Está lá em 11º Com 33 pontos Olha o Flamengo Pipocana E o Flamengo Galvice colocado Está ali Tinha os mesmos pontos Que o Palmeiras Se vencer Vai voltar A ter o mesmo ponto Que o Palmeiras Bruno Henrique Ele na bola Partiu Bateu É gol do malvadão Está aí o João Padre Galvão João Padre Galvão João Padre É isso Metiu um Padre Vamos ler Manos 2 a 1 Para o Grêmio Arrascaeta Partiu Bateu Sem chance Para o goleiro E aí Já deixou seu like no vídeo Deixou não Deixa o like aí Se eu pede Eita Mas a Roça também pega muito É Bertão Ribeiro Na bola Ele que vem Que isso Bicho Você está louco Uma bela cobrança Um belo gol E é o seguinte Se o Fábio Converter É um pontinho Para cada Mas se perder O Flamengo Vence Fábio Correu Com Fero Pé Essa não deu Para você Fábio O Rossi Busca e garante A vitória Para o Flamengo Que vai colar Na liderança Junto com o Palmeiras Meu amigo Eu acho que A gente vai ter Ainda o Flamengo E o Palmeiras Nesse segundo turno Mais difícil E bora então Porque esse campeonato Está sensacional Bora conferir Então como está aqui A classificação Do nosso Brasileirão De pontos corridas Então mano Essa ficou a classificação Do campeonato Após o termo da rodada Com o Palmeiras Ainda liderança Com 45 pontos Mesmo de pontos Que tem a equipe Do Flamengo Está tudo igual Em terceiro Está o time do São Paulo Com 44 O América Mineiro Assume aqui o G4 Com 42 pontos Atlético Mineiro Está em equipe Com 40 E os demais Que eu vou mostrar aqui Rapidamente Não vou ficar tão longo Para vocês Na zona de rebaixamento O Corinthians volta Está ali em 17 Com 26 pontos Se vencer no próximo jogo Pode ser que suba Na verdade 26 Coritiba Goiás E o campeonato Tem um novo lanterna Que é a equipe do Santos Próximos jogos na tela São esses aqui Vocês podem ver aqui Teremos Bahia e Vasco Goiás e Fortaleza Atlético e Botafogo Cara Tem grandes jogos aí Que prometem Inclusive o América Pega o Corinthians Mas e aí Quem será o campeão? Vocês estão gostando? Querem duas rodadas por vídeo? Deixa aqui nos comentários Até mais Um abraço Valeu E fui